Esse é o Mono F12 O moleque é boladão O DJ SGC é o cara sem limitar Vinha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Vinha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Vapo, 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 vapo Bate a buceta no saco Bate a, bate a, bate a, bate a, bate a, bate a, bate a buceta no saco Vinha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Vinha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolado Bate a buceta no saco Tchaba, 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 tchabo, cê tá no saco É preguiço na caixa de cabuta na piroca no trem Companhia do Caixa Legenda Adriana Zanotto